Poemas de Fernando Pessoa Presságio O amor, quando se revela, Não se sabe revelar, Sabe bem olhar pra ela, Mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, Não sabe o que há de dizer, Fala, parece que mente, Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, Se pudesse ouvir o olhar, E se um olhar lhe bastasse, Pra saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala, Quem quer dizer quanto sente, Fica sem alma nem fala, Fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, O que não lhe ouso contar, Já não terei que falar-lhe, Porque lhe estou a falar. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, Não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, O que me falha ou finda, É como que um terraço sobre outra coisa ainda, Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, Livre do meu enleio, Sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê. Autopsicografia. O poeta é um fingidor, Finde tão completamente, Que chega a fingir que é dor, A dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, Na dor lida, Sentem bem, Não as duas que ele teve, Mas só a que eles não têm. E assim, Nas calhas de roda, Gira entreter a razão, Esse comboio de corda, Que se chama o coração.